Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós já estamos no finalzinho do mês de setembro, nossa aula número 61, tá? E nós vamos dar continuidade hoje àquele texto 2, que fala sobre a origem da humanidade. Só para relembrar, essa unidade 6 inteirinha fala sobre as origens. A origem do homem, do universo, das estrelas, do sol, das cachoeiras, dos rios, né? O primeiro texto apresentado foi uma lenda indígena, que mostra, então, a concepção de mundo, a ideia de surgimento do mundo, segundo uma visão indígena, né? Então, ali houve uma briga entre o filho Rairu e o pai Karu, o pai queria matar o filho, e à medida que ele vai fazendo essas tentativas de assassinar o filho, vão surgindo, vão sendo explicados o surgimento das coisas, né? Do algodão, das tribos indígenas, do sol, né? O texto 2, ele também fala do mesmo assunto, só que de uma maneira bem diferente. O texto 2 é de uma enciclopédia, ele foi tirado de uma enciclopédia, sobre a origem da humanidade. Essas duas páginas nós já vimos na nossa aula ao vivo pelo Zoom. Nós vamos continuar aqui na página 136. Então, como é um verbete de uma enciclopédia, né? Olha lá, você vê na indicação bibliográfica. Origem da humanidade em Britânica Escola Online. É uma excelente fonte de pesquisa, tá? Quando você quiser fazer uma pesquisa séria, que não envolva, assim, dados errôneos, coisas que foram inventadas por alguém, você pode ir lá, olha lá. www.britanica.com.br, certo? Então, vamos lá. Página 136 é a continuação do texto. Hominímeos. Hoje só existe uma espécie, um tipo de hominímeo, o homem moderno. No passado, era como duas ou mais espécies de hominímeos conviver. Os cientistas nem sempre concordam em relação a quais espécies são antepassadas diretas de outras e quais não. Mas todos os hominímeos são estreitamente aparentados. Aí você tem aqui a foto dos hominímeos, né? O aumento do cérebro, redução dos maxilhados e dos dentes. E aqui a foto de um chimpanzé para comparação, tá? O cérebro dos ancestrais do ser humano aumentou ao longo do tempo. O cérebro grande e complexo do ser humano moderno faz dele um animal mais inteligente da Terra. Australoptecinus. Alguns dos primeiros hominímeos são conhecidos como australoptecinus. Houve diversas espécies dentro desse grupo, sendo as principais as dos chamados australopteros. Fósseis revelam que os australoptecinus viveram na África entre aproximadamente 4 milhões e 2 milhões e meio de anos atrás. Um dos mais famosos desses fósseis é um esqueleto parcial que foi encontrado na Etiópia e apelidado de Lucy. Os ossos têm cerca de 3 milhões de anos de idade. Estamos aqui no cantinho, olha. Réplica do crânio do australoptec, um dos primeiros ancestrais humanos, encontrado na Etiópia, na África, em 1974. Trata-se de uma fêmea, a qual os paleontólogos deram o nome de Lucy. Os australopistecinos tinham algumas características semelhantes às dos antropóides. Por exemplo, seu cérebro era muito menor que o cérebro do homem moderno. Ele subiu em árvores com muita facilidade, mas andavam sobre dois pés como seres humanos. Os cientistas sabem disso pelo estudo de fósseis de pernas, joelhos, pés e pélvias. Outra evidência é o conjunto de pegadas preservadas no solo encontrados na Tanzânia. Seres humanos. Todas as espécies humanas pertencem a um grupo ou gênero científico que faz parte do grupo hominini. Esse gênero se chama homo. É por isso que os nomes científicos de todas as espécies humanas começam com a palavra homo, do latim que significa homem. As formas mais antigas de seres humanos surgiram entre dois milhões e um milhão e meio de anos atrás. Esses nomes antigos possuem um cérebro maior e, em geral, maxilares e dentes menores que os australopistecinos. É provável que o seu comportamento fosse mais semelhante ao do homem moderno. Por exemplo, uma espécie humana chamada homo abris, ou seja, homem habilidoso, usava ferramentas de pedra para abater animais. Entre as espécies humanas posteriores estão o homo erectus, ou seja, o homem erecto, e o homo heidelbergensis, o homem de Heidelberg. Cientistas acreditam que esses seres humanos já usavam o fogo para cozinhar alimentos. O chamado homo neandertalensis, ou o homem de neandertal, conviveu por algum tempo com o homem moderno e tinha paretesco e estreito com eles. Os neandertalensis apareceram há cerca de 28 mil anos, mas a maioria dos cientistas acha que essa espécie não foi a ancestral direta do homem moderno. Aqui você tem outro infográfico. O ser humano moderno levou milhões de anos para evoluir a partir de um ancestral semelhante ao macaco. Os grandes antropóides evoluíram separadamente a partir do mesmo ancestral. O ser humano moderno provavelmente se desenvolveu entre 200 mil e 100 mil anos atrás. O nome científico da espécie é o homo sapiens, ou seja, o homem racional. Muitos cientistas acreditam que os primeiros representantes da espécie surgiram na África, espalhando-se depois pela Ásia e pela Europa, e mais tarde pela América. Ainda não se sabe exatamente que circunstâncias surgiram, mas os cientistas continuam em busca de evidências que ajudem a entender esse processo. A origem da humanidade, britânica, escola online, enciclopédia escolar britânica, disponível em escolabritânica.com.br. Então, toda uma explicação aí do surgimento do homem, diferente da explicação dada por uma lenda indígena que tem ali na página anterior, lá na página 121. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o primeiro parágrafo do texto indica que o objetivo geral dos estudos científicos sobre a origem da humanidade é, ou seja, qual é o objetivo de um cientista estudar, analisar, pesquisar sobre a origem da humanidade. Para que serve isso? Letrinha A, né, pessoal? Então, assinaram a letrinha A e por quê? Porque o objetivo principal é saber determinar como surgiram os seres humanos e quando que isso ocorreu. Essa é uma grande curiosidade da população em geral, né? Saber de onde viemos, como viemos, quando viemos, né? Dois, segundo o texto, a causa principal da evolução do ser humano foi A, a forma das pernas, os braços e das mãos dos ancestrais da espécie humana. B, a utilização de ferramentas por parte dos ancestrais da espécie humana. C, o aumento do cérebro e a postura ereta dos ancestrais da espécie humana. E D, o crescimento dos dentes e dos maxilares dos ancestrais da espécie humana. Pessoal, o texto deixa bem claro que as diferenças que ocorreram foi no aumento do cérebro e a postura ereta, ou seja, a postura ereta, né? Diferente de andar em quatro patas, o homem ereto ele anda sob duas pernas, né? O aumento do cérebro e a postura ereta dos ancestrais da espécie humana, certo? Três. Como o estudo da origem do ser humano é conduzido? Ou seja, como é que se faz o estudo para saber de onde vem o homem? Então, o estudo vem através da análise de fósseis. Certo? Principalmente sobre isso, tá? Então, a partir da análise de fósseis, os cientistas vão descobrir as pegadas, né? As folhas da época, quais eram os hábitos, quais eram os costumes de cada ser humano, de cada época, certo? Quarto, qual é o valor semântico do termo destacado no trecho a seguir? Pessoal, lembrando que valor semântico é a mesma coisa que significado. Enquanto, todas as vezes que você fala em semântica, você está falando de significado. O mais correto, portanto, é dizer que um homem ou um macaco são parentes com ancestrais comuns. Esse portanto aí, qual é a ideia dele? Adição, conclusão, explicação ou oposição? Conclusão, né? Quatro, a letrinha certa e a letra B. Então, ou seja, o mais correto, assim, é dizer que um homem ou um macaco são parentes com ancestrais comuns. Cinco, a maioria dos cientistas considera que os seres humanos e os grandes antropólogos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, pertencem à mesma família científica, hominidae, que abrange os hominídeos. Mas existem diferenças importantes entre eles. Por essa razão, a família divide-se em grupos menores. No trecho, essa razão se refere a... Então, quando ele fala assim, ó... Por essa razão, a família divide-se em grupos menores. Esse pedacinho aí se refere... A. A consideração científica de que os homens e antropólogos pertencem à mesma família. B. A família hominidae, que abrange os grandes antropólogos e os seres humanos. C. Ao fato de que há diferenças importantes entre os antropólogos e os seres humanos. E D. Aos grupos menores da família hominidae, estabelecidos pelos cientistas. Essa razão se refere à letrinha C, tá? 5. C. Ou seja, ao fato de que há diferenças importantes entre os antropólogos e os seres humanos. 6. Leia trecho a seguir. O ser humano moderno provavelmente se desenvolveu entre 200 mil e 100 mil anos atrás. Então, veja. O uso do termo destacado indica... Então, lá no trechinho, pessoal, o que está destacado é a palavra provavelmente. O que significa provavelmente? Ou, provavelmente, da ideia de quê? Uma certeza. B. Uma duração. C. Uma hipótese. Ou D. Uma opinião. Lógico que é uma hipótese, né? Toda vez que alguém fala, provavelmente, ah, você vai lá na festa? Ah, provavelmente eu não irei, não posso sair por causa da pandemia. Então, provavelmente, uma hipótese. Então, 6 letrinha C. 7. Observe novamente as imagens que ilustram o verbete da enciclopédia. Com qual finalidade elas foram utilizadas? Então, para que é que existem essas imagens aqui? Para que elas servem? Elas ilustram, elas esclarecem, né? A explicação geral do surgimento da humanidade. Então, para que elas servem? Essas 7A, né? 7A. Para explicar... A origem da humanidade. Todas essas fotos aí ajudam ao autor do texto a explicar, né? De uma forma mais didática, mais certinha, mais bonitinha, né? Para explicar a origem da humanidade. 7B. O uso desses recursos visuais interfere na compreensão do leitor? Sim, interfere favoravelmente, né? Interfere no sentido de que ajuda a compreender melhor o assunto. Sim, pois ajuda a compreender o assunto. Ou seja, você não tem somente a linguagem verbal, né? Você não tem somente as palavras. Você tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mostra, por exemplo, o tamanho e a diferença do crânio, né? Os outros tipos de espécies que havia. Então, essas fotos, esses infográficos, né? Esses desenhos ajudam a compreender melhor o assunto, certo? Pessoal, o exercício 8 não precisa ser feito, tá? Pode colocar aí, ó. O 8 você coloca assim, não. E a gente pode continuar lá na página 940 com o exercício 1. Então, verbete do enciclopédia. Assim como o dicionário tem, quando você vai procurar uma palavra no dicionário, aquela palavrinha que está em grito ali é um verbete. Então, o verbete pode ser a palavra que você procura no dicionário. E se for uma enciclopédia, o verbete é aquela palavra ou aquele conjuntinho de palavras. Provavelmente, aqui para você falar sobre a origem da humanidade, o que você procurou? Você está lá na enciclopédia e quer saber qual é a origem do homem. Então, você pode colocar o quê de verbete? Origem da humanidade, tá? Então, vamos lá. 1. A principal finalidade do texto Origem da Humanidade é... Então, para que serviu aquele texto todo cheio de palavras difíceis lá e que foi publicado no enciclopédia? A. Detalhar diferentes concepções mitológicas sobre a origem do ser humano. B. Incentivar leitores em geral a conhecer a história do ser humano na Terra. C. Narrar histórias do estabelecimento do mundo Sáquines por meio da ficção. E D. Transmitir conhecimento sobre o processo de evolução do ser humano. Então, lá na letrinha A, fala de concepção mitológica. Quando se fala em mitologia, são os deuses, né? Como é que os deuses explicavam o surgimento das coisas? Um verbete de uma enciclopédia não é uma concepção, não é um significado mitológico. Então, não é A. Incentivar leitores em geral a conhecer a história do ser humano? Não. C. Narrar histórias? Também não. D. Transmitir conhecimentos. Uma enciclopédia tem esse objetivo. Transmitir conhecimento de uma forma imparcial, ou seja, não vai ter a opinião de ninguém, né? Vai ter dados estatísticos, vai ser um texto baseado em fatos, em verdades. Então, um, D. Não é em hipótese, não é em suposições. Dois. Ao longo do texto, há muitas palavras diferentes, os chamados termos técnicos. O que são termos técnicos? São palavras ou expressões comumente relacionadas em determinadas áreas do conhecimento. Ou seja, cada área do conhecimento vai ter seu termo técnico. Quando você vai ao médico e ele usa aquele vocabulario difícil, vamos dizer assim, é porque ele está usando as palavras da área dele, né? Então, cada um com um advogado vai usar, um engenheiro vai usar. Cada profissão, cada área do conhecimento tem os seus termos específicos. A. Selecione três exemplos de termos técnicos do texto. Então, é só você voltar lá no texto, esse é o dois, A. Você volta lá no texto e procura lá palavras que não são do nosso dia a dia. Por exemplo, fósseis, paleontologia. Ou seja, são palavras específicas do assunto do texto. Mais uma. Evolução. Aqui nós não estamos falando da evolução do pokémon, tá? Nós estamos falando da evolução do homem. Então, essas palavras aí, do jeito que elas foram usadas no texto, elas são termos técnicos sobre o assunto do texto, que é o quê? A origem da humanidade. Três. Relei o trecho a seguir. O homem não evoluiu a partir do macaco, como vulgarmente se diz. Na verdade, tanto o ser humano moderno, como os antropóides, se desenvolveram a partir de um mesmo ancestral semelhante ao macaco. Os ancestrais dos seres humanos se separam dos ancestrais dos antropóides entre oito milhões e cinco milhões de anos atrás. Depois disso, cada grupo se desenvolveu separadamente. O mais correto, portanto, é dizer que o homem e o macaco são parentes com ancestrais comuns, tá? O fragmento acima se constrói com base em oposição entre o senso comum e o conhecimento científico. Qual trecho evidencia essa oposição? Então, o senso comum diz que o homem veio do macaco. Agora, qual trecho evidencia que o homem não evoluiu a partir do macaco, como vulgarmente se diz? O homem não evoluiu do macaco, como vulgarmente se diz. Então, muita gente fala assim, ah, o homem veio do macaco. Não, eles têm parentes distantes, né? Eles têm ancestrais parecidos aí, como vulgarmente se diz. Então, esse daqui é o senso comum. O senso comum diz que o homem veio do macaco, tá? Agora, qual é a compreensão do senso comum criticado no texto? A ideia de que o homem veio do macaco, né? Então, isso está sendo criticado no texto. A ideia de que o homem veio do macaco. Então, é o que o texto tenta provar com base científica, né? Que essa ideia de que o homem veio do macaco é uma suposição, uma ideia errada que se diz até hoje. C. Qual é a compreensão científica defendida no texto? Que todos, né? Que o homem moderno, todos nós, viemos de um ancestral semelhante ao macaco. Essa é a número da letrinha C. Viemos de um ancestral semelhante ao macaco. Certinho? Semelhante, não é? Que era igualzinho e depois ele foi a ponto de dizer que nós viemos dele. Os ancestrais são os mesmos, certo? Olha se essa lousa caiu, hein? Ela quase caiu já hoje. Ela não quer ficar no lugar dela que há. E D. Qual é a diferença, portanto, entre senso comum? Então, o senso comum fala, o homem vem do macaco. O conhecimento científico fala que não. O conhecimento científico é que nós viemos de um ancestral semelhante ao macaco. Qual é a diferença, portanto, entre senso comum e com o conhecimento científico? O conhecimento científico vem das pesquisas, né? O conhecimento científico surge através de pesquisas. E o senso comum vem, o senso comum é adquirido de maneira informal. De maneira informal. Ou seja, um que falou para o outro, que leu alguma coisa. Hoje em dia é muito comum, né? O senso comum vir dessas correntes do zap, né? Ah, eu recebi uma mensagem lá no WhatsApp que diz isso, isso e isso. Então, todas essas mensagens, essas supostas teorias que aparecem, elas são o quê? Senso comum. Por quê? Porque elas não são baseadas em pesquisas. É na seriedade de um cientista que fica ali plantado em um laboratório, pesquisando e estudando, né? Então, é muito comum hoje em dia a gente ver o senso comum predominando em detrimento ao conhecimento científico, tá? Então, cuidado. Ou mesmo na hora que você repassa uma mensagem dessa de WhatsApp, até que ponto o fato de você repassar uma mensagem não está contribuindo também para o aumento do senso comum. Certo? Vale a pena pensar nisso então. Então, eu vou parando por aqui, pessoal, e depois eu deixo o restante para vocês como lição de casa, tá? Tchau. 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 Tchau.